Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega 3 na sequência Música Virgem do dia 25 de março de 2017 Tudo bem que é muito bom fazer umas comprinhas Mas não vale usar o shopping como desculpa para fugir da ansiedade Virginiana Além de não resolver o problema Você ainda pode acabar dura No amor, você está poderosa Esbanjando charme e sensualidade Nas amizades, o clima é de tranquilidade e confiança Música